Agora vamos continuar falando de bem-estar, de beleza e de saúde também, por que não? Você tem olheiras, aquelas manchinhas mais escuras ou com mais profundidade, né? Aqui ao redor dos olhos, embaixo principalmente, incomodam muito você? Saibam que muitas pessoas sofrem com esse tipo de problema, tá? Que nem é tão fácil de tratar, mas também não é impossível não. A tecnologia tá avançando, a medicina também. E nós vamos saber agora com a Rosana Santana, que é dentista especializada em harmonização orofacial, mais sobre esse assunto, ela que veio totalmente combinando comigo, estamos no outubro rosa, né? Rosana, me fala, a gente sabe que olheira é algo que incomoda muito, tem gente que não consegue sair de casa, por exemplo, sem maquiagem, sem passar um corretivo. Hoje até criança tem, né? Tem algumas crianças que já tem aquele olhinho mais fundo. E como é que se formam primeiramente as olheiras? Por que elas aparecem? São genéticas? São fatores externos que acabam fazendo com que elas apareçam mais? Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos. Então, gente, a olheira é uma coisa que persegue todas as pessoas e dentro da harmonização é um procedimento muito procurado. A olheira, ela surge, ela não tem somente um fator, ela é multifatorial. Como você mencionou, até criança tem olheira, porque aí já é um fator genético, né? Mas, claro, a alimentação, o tanto de água que você bebe, o estilo de vida, praticar exercícios físicos, tudo isso vai influenciar diretamente na olheira. Por quê? Porque esse é o tecido da nossa pele que mais sofre com o processo de envelhecimento. Porque é uma pele delicada, bem fina. E ela tá em constante movimento porque os nossos olhos não param, né? Outra coisa também super importante, gente, a qualidade do sono. Quem não dorme, a olheira... É visível, ela pula, salta, né? Ela chega primeiro que a gente nos lugares. É verdade. E isso incomoda, porque tem realmente pessoas que não conseguem sair de casa sem colocar um corretivo, né? Não conseguem viver sem o corretivo. Que coisa. Isso é um transtorno muito grande, porque todo mundo tem muita coisa pra fazer, o tempo é curto, e aí, de repente, não dá tempo de você corrigir, fazer essa correção. Então, tratar seria a melhor solução mesmo, né? Sempre. E são várias opções que a gente tem hoje. Nós vamos já falar sobre o PRP, não é isso? PRF, né? Que é o plasma rico em plaquetas, né? Ele é indicado pra rejuvenescer a área, pra clarear também. E é do nosso próprio organismo, né? Que a gente retira o plasma e já injeta. Explica pra gente. Exatamente. Tem várias formas, vários produtos pra gente tratar a olheira. Agora, o que eu faço, o meu tratamento de primeira, que eu mais faço para a olheira, é o PRF. PRF é uma sigla, em inglês, significa fibrina rica em plaquetas. Então, eu coleto o sangue do paciente, coloco numa centrífuga, ela vai girar numa temperatura, numa velocidade, num tempo, que vai separar células ricas em fatores de crescimento, plaquetas, leucócitos, Você tá vendo aí até o processo, né? E células tronco. E aí, a gente vai injetar isso na olheira. Então, a pessoa que tem uma olheira profunda, o PRF, vai estimular a produção de colágeno nessa região e vai dar o volume necessário pra rejuvenescer essa pessoa. Então, a gente olha ali, ó, a avaliação, né, da olheira. A olheira, na mesma hora tá aí, né, o plasma retirado. É, o PRF. O PRF, na mesma hora você injeta. Exatamente, a gente tem de 15 a 20 minutos pra injetar esse PRF, porque depois ele coagula e a gente despreza, a gente não usa mais. Sim, entendi. E os resultados aparecem em quanto tempo? Imediatamente. Eu tenho até vídeos que, na aplicação, a gente já vê isso acontecer. É fantástico, porque o nosso sangue é vida. São as células que nos dão vida. E elas fazem isso também na harmonização. Desde 2014, esse procedimento é utilizado nos Estados Unidos e tem pouco tempo que tá sendo utilizado no Brasil. E eu tô fazendo isso, divulgando pras pessoas, porque todo mundo precisa conhecer esse tratamento. Além de ser um tratamento acessível financeiramente, é um tratamento saudável, não tem reação adversa. Você pode fazer o tratamento e seguir o seu dia, o que você iria fazer. Você não tem uma reação imunológica alta, porque é o seu próprio organismo. Então é fantástico, é um tratamento realmente inovador, maravilhoso e saudável. Qualquer pessoa pode fazer. Ah, eu tenho a doença de louco, posso? Acima de 18 anos, aí tem idade mínima. Então, em Brasília atendi uma menina de 16 anos, porque a olheira incomodava e ela sofria bullying na escola. Então os pais vieram e autorizaram. Com autorização para menores de 18, né? Isso, para menores de 18. E doenças? Doenças autoimune, melasma, cicatriz de acne, tudo isso é tratado com a nossa própria célula, que renova esse tecido, rejuvenesce e deixa a gente, assim, iluminada. Porque às vezes você vê que o rosto tá opaco, né? Tá faltando vida. E a gente percebe nessas imagens aí, tem o antes e o depois, que as pessoas ficam iluminadas depois da utilização. Olha essa olheira. Uma paciente de Brasília. E o bem, era muito escura, né? A olheira dela. A segunda aplicação, olha que maravilha. Até quantas podem ser feitas? Assim, não sei, para ter esse resultado, geralmente o quê? Em duas, três, já se tem um resultado importante. A gente indica geralmente três sessões, mas assim, é muito relativo. Vai depender do seu estilo de vida. Olha esse paciente. Essa foto foi tirada hoje, ele fez essa aplicação ontem, a quarta aplicação. Nossa. Mas ele tinha uma olheira muito forte. É. E no rosto também. Olha como ele tá com o rosto iluminado. Clarinho bem, né? Com certeza. Muitas famosas também têm aderido, né? Aqui em Kardashian. A própria Anitta já falou que faz todo o procedimento no rosto, a base também do plasma, né? Exatamente. Ela vai aos Estados Unidos, uma vez por mês, realizar esse procedimento. Olha. Eu já falei em outros programas, em rádios e vou repetir. Anitta, não precisa sair do Brasil. Aqui tem. Você pode vir pra Natal e fazer aqui com a gente. Olha aí, pois é. E quem quiser conhecer o tratamento, como é que faz, onde é que acessa, a questão da própria clínica. Então, na clínica Real Cimed, fica na Avenida Jaguarari. A gente faz todo o tratamento lá, a gente tem uma equipe, né? Tem a dermatologista, biomédica, fisioterapeuta. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que realiza todo esse trabalho. E eu realizo o PRF, não só na olheira, mas em todo o rosto, né? É, porque além da olheira, no rosto todo, pra dar aquele... Rosto todo. Bigode chinês, a boca, um microagulhamento no rosto. Você realmente rejuvenesce com qualidade, segurança, e principalmente, gente, com saúde. Porque é o seu próprio sangue trabalhando a seu favor na parte estética. Gente, isso é muito bom. E assim, depois de quanto tempo tem que refazer? É anual, geralmente, os resultados? Eles duram até quanto tempo? Essas células, elas trabalham na região que é injetada de um a dois anos. Nossa. Então, vai depender do seu estilo de vida. As pessoas me perguntam o que eu preciso fazer pra realizar o PRF. Sim. Primeira coisa, beber água, bastante. Porque a quantidade de líquido que eu vou ter pra injetar no seu rosto depende da quantidade de água que você bebe. Olha. E aí, depois, pra que esse tratamento prolongue por mais tempo, beber água. Então, é fantástico. Barato, fácil, tá aí. Né? Aí, se preparam e depois também pra manter, então, mais tempo, é muito fácil, né? Muito. E assim, tem pessoas, mas eu gosto do ácido hialurônico, eu quero fazer outros procedimentos no meu rosto. Faça o PRF, ele prepara a sua pele e aí você pode usar a toxina, o botox, você pode usar o bioestimulador, porque eles vão durar mais tempo. E até em menores quantidades, né? Exatamente, porque na harmonização o menos é mais. É isso. Rosana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, né? Essa aula aqui pra gente, sucesso, viu? Obrigada. 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 Obrigada.